Boa tarde, bom dia, boa noite, boa todas as horas para vocês. Eu vou louvar o Senhor em mais uma música que se chama Sou Peregrino na Terra. Ser peregrino na terra significa que nós estamos aqui de passagem. E você sabia que para você, para o céu, conforme diz a palavra de Deus, o passaporte é o sangue de Jesus. Para você pegar o trem das boas novas lá no céu, né? Vem louvar comigo. Sou Peregrino na Terra E longe estou do meu lar Minha alma leilante espera Que ele só vem a buscar Aqui só há descrença As lutas não têm fim Mas de Jesus a presença Glória será para mim No céu de luz No céu de luz Vou descansar, sim, eu vou descansar Com meu amados e com meu Jesus Hei de morar Embora às vezes o crente As dores sofram da cruz Gozo terá permanente Quando no céu vir Jesus De glória coroado Num trono divinal Por anjo sempre louvado Num coro celestial No céu de luz No céu de luz No céu de luz Vou descansar, sim, eu vou descansar Com meu amados e com meu Jesus Hei de morar Amém Amém